Meu nome é Paola, eu tenho 39 anos, eu sou de Nova Friburgo, uma cidade serrana do Rio de Janeiro. Bom, eu sou formada em administração, eu até escolhi o nicho de administração exatamente pela... Diferente da maioria das pessoas, eu sempre gostei muito do que é muito fechadinho, do que é muito burocrático, que é o termo da palavra burocracia, era poder ter tudo bem igualado. E por isso eu escolhi a administração, por isso, sou uma pessoa que gosta de papel, de computador, uma pessoa que gosta de trabalhar mais sozinha, de analisar mais do que estar em contato com as pessoas. E aí eu tive a oportunidade, vai fazer sete anos já agora, de ser contratada para uma empresa como supervisora comercial e acabou que nessa empresa, era uma empresa que vende muito para o governo. E lá, uma das minhas funções era ser a analista responsável pelo setor de licitações, que era formada só por eu, mas eu era, então, a pessoa responsável por toda a parte de licitação, de cuidar também na parte de adesão à ata de registro de preço, toda essa parte. E foi o meu primeiro contato com licitação, porque eu nunca tinha... Não conhecia, nunca tinha trabalhado com licitação, e com o tempo eu decidi que eu não queria mais trabalhar naquela empresa, mas eu gostaria de continuar trabalhando com licitação. Foi agora, até no início da pandemia, e eu busquei vários lugares, cursos para poder me tornar como analista consultora, fazer assessoria na área de licitações, e foi aí que eu encontrei a Viana. E, a partir dali, o curso me deu segurança o suficiente para poder sair desse emprego, que eu tinha como CLT, e agora eu estou aí em carreira solo como assessora, como consultora e assessoria na parte de licitações. O meu problema era muito a insegurança, porque eu já tinha experiência do dia a dia, de trabalhar com licitação, sempre fiz muito pedido de impugnação, também recurso, contra-razão, mas só que era sempre assim, sempre que eu precisava de alguma coisa, era jogar lá no Google e sair fazendo um frankenstein, assim, pegando um pedaço de cada coisa, de professores e pessoas, outros até, outros pedidos de impugnação, de recursos de outras empresas, eu saía misturando ali, aí eu conseguia ajeitar, mas era muito assim, no... no vamos ver no que dá, eu não tinha, eu nunca tive, eu nunca estudei licitação a fundo, então eu ficava um pouco com essa insegurança de, às vezes, também acabar perdendo oportunidade, ficar na dúvida se eu realmente deveria entrar com recurso ou não, ou, aí como eu queria ser consultora, né, eu sou uma pessoa que eu acho que você não pode fazer só porque você acha que você, ah, eu quero ganhar dinheiro, eu sou muito contra isso, acho que você tem que fazer uma coisa que você gosta, que você saiba fazer, e eu achava que eu não poderia, por exemplo, dizer que eu sou especialista em licitação só com experiência de trabalho, eu achava que eu precisava ter um curso, porque sem um curso eu não poderia dizer que eu era especialista, eu poderia dizer que eu trabalhava com licitação, então o meu problema maior era esse mesmo, era querer ter a especialização e a formação para entender realmente, principalmente o lado, a rota do comprador, né, que era uma coisa que eu sempre tive curiosidade. Bom, eu busquei, né, vários cursos, né, foi até aí que eu vi que tinha muito mercado para essa área de assessoria, que eu nunca conheci muito bem, eu, como já não estava satisfeita no trabalho há alguns anos, eu já tinha até enviado currículos para trabalhar como CLT, mas aí eu descobri que eu não era obrigada a trabalhar como CLT, tinha a parte da assessoria, e eu busquei, comecei a procurar, né, pelo Google mesmo, e eu realmente passei por várias outras opções ali de curso, mas eu não senti seriedade nenhuma, e tinha muito isso de fique milionário, ganhe não sei quanto, fique rico, comece do zero, fique rico de um dia para o outro, e nada disso eu não acredito, eu acho que as coisas têm que ser mais sérias, e aí eu acabei achando alguns vídeos da professora, acho que no YouTube, se eu não me engano, e aí eu vi que tinha toda essa parte do direito administrativo, que era uma coisa que me interessava muito, e que nos outros, na maioria, pelo que eu tinha visto, não tinha, tinha muito o mal na massa, e o mal na massa era uma coisa que eu já tinha, porque eu já tinha um pouco essa experiência, eu precisava mais de conteúdo mesmo, e acho que foi isso, foram mais, assim, a parte do direito administrativo e a confiança também, né, do curso da Viana já existia mais na época, eram 32 anos, agora já deve ter passado disso, isso foi o que me passou mais segurança para eu ter escolhido a Viana, entre as opções que eu tinha visto. Eu entrei sim, né, foi uma maneira que eu queria até mudar um pouco os resultados, que eu ainda não estava tendo, apesar de já estar aí cinco meses atrás de clientes, tentando resultado, eu não tinha conseguido, e eu achei que o desafio era a melhor maneira de eu conseguir deslanchar, então eu entrei, e em uma semana eu já consegui o resultado de ter conseguido clientes, que eu não tinha conseguido, né, consegui fechar com um, que estamos aí trabalhando já, vai fazer quase dois meses, né, juntos, um mês e meio, e no total, assim, como, né, um, um, é um nicho que os valores às vezes são pequenos, por enquanto, né, só durante as licitações, durante o desafio, eu tinha escolhido algumas, e com elas eu consegui ganhar um valor superior a 58 mil reais, né, que para o cliente ele já ficou bem satisfeito. Eu combinei com ele uma mensalidade, tá, até por poder ficar fazendo essa captação digital, fazer a parte de leitura dos editais, todo esse trabalho que está por trás de um trabalho de um analista, né, e, mas, se for cotação eletrônica, eu cobro 3% do valor da cotação, porque é um, dá menos trabalho, e para licitações eu estou cobrando 5% sobre o valor empenhado, né, que tem a parte do registro de preço, então eu estou cobrando 5% conforme forem saindo os empenhos. Eu acho que foram uns 15 dias, talvez, né, né, por aí, para conseguir esses valores, entre a, ter iniciado lá o desafio, ter conseguido o cliente, talvez uns 20, né, porque até a licitação eu não me lembro mais exatamente as datas, mas uns 20 dias. É, eu me sinto muito satisfeita, né, de ter conseguido levar o desafio à frente, né, ver que não, né, até mesmo eu, quando eu entrei, eu falei assim, deve ser só mais uma coisa, assim, para, uma coisa engraçada, divertida, mas não, era bastante trabalho, então eu fiquei satisfeita de ter conseguido chegar ao final. Eu sou uma pessoa bem estressada, sabe, até, aí, quando eu fico muito estressada, me dá herpes na semana, na primeira semana eu estava com herpes na boca toda, porque eu estava assim, eu não vou conseguir, ai, meu Deus, que complicado, eu não vou conseguir o cliente, eu não vou conseguir participar do desafio. Então, eu fiquei muito feliz de ter conseguido, né, completar a etapa toda, principalmente me deu segurança, me deu segurança de que eu posso conseguir, sim, conseguir os meus clientes e eu tenho capacidade, sim, de desenvolver um bom trabalho, de ganhar as licitações, inclusive de desclassificar concorrentes, porque cotação eletrônica, por exemplo, em licitação, eu já sabia que podia desclassificar, mas cotação eletrônica era uma coisa que eu levava muito, assim, ah, vou lá, dou o lance, acabou, mas aí, né, eu acabei descobrindo que não, que vale a pena, assim, acompanhar depois, entrar em contato com o órgão. Eu tive duas situações, né, interessantes com a cotação, teve uma que eu consegui desclassificar o primeiro colocado, e acabei, acabou sendo homologado, né, para o meu cliente. A experiência que eu obtive lá no curso e com o que a professora tinha ensinado também, está lá no desafio, eu vi que eu podia entrar em contato com o órgão, então eu fiz um documentozinho bonitinho dizendo da ilegalidade, que não podia e tudo mais, que eu sabia que era um decreto, no caso era São Paulo, mas que não cabia nesse caso e acabei conseguindo reverter e foi aberto, né, para contas em outros bancos. Então, nesse, eu até consegui desclassificar também os dois primeiros colocados, mas eu aprendi essa parte aí de crer mais segurança, mais confiança na hora de analisar o concorrente e desclassificar, não ganhar somente com preço. Entender profundamente licitação, né, e dizer agora, finalmente, que eu sou especialista em licitação, inclusive me deu cada vez mais vontade de continuar estudando, por isso que eu falo que eu quero continuar ali no curso da Viana eternamente, porque vai ter sempre atualizações. Mais a gente se especializa, melhores são os resultados, né, os resultados são bem diferentes do que os anteriores, quando eu não tinha, quando eu trabalhava, tinha experiência do dia a dia, mas não tinha formação. Foi até, graças ao desafio, eu tive a oportunidade de participar de uma licitação presencial. Eu já trabalhava com licitação há seis anos, eu nunca tinha tido a oportunidade, né, e porque eu trabalhava com o Brasil inteiro, mas não na minha cidade. Acabou de calhar que eu tinha acabado de começar o desafio, meu cliente falou assim, Paula, olha só, eu estou com uma licitação aqui na cidade. Você vai para mim, eu falei, vou, inclusive era na Câmara Municipal, que sei lá, são há dois minutos da minha casa, na mesma rua da minha casa. E ali eu acabei vendo até mesmo as pessoas que trabalham com licitação, que talvez sejam como eu antes, né, eu não sei como eu era antes, não vou dizer que eu nem me lembro mais, que agora eu sou uma outra Paola. Mas eu vi que as pessoas são realmente muito despreparadas. Foram pessoas que chegaram lá, tinha até funcionário da empresa que estava lá. E aí quando começou a falar que seria preferência para o eletrônico, as pessoas ficaram com medo, mas isso vai tirar o emprego da gente, vai tirar porque a gente ganha por comissão. E não é bem assim, né, a gente que tem a formação, a gente sabe que é pelo contrário. O eletrônico ajuda que a gente pode trabalhar no Brasil inteiro, a gente não fica restrito. Ganhei, eu participei de 18 itens e eu ganhei 12 ou 13, se eu não me engano. Acabei até, o meu cliente até acabou de me mandar no sábado, ele recebeu a nota de empenho dessa licitação. Eu diria que vale muito a pena que deem essa chance de conhecer o método, porque de todos os métodos que eu já vi, de vez em quando eu até faço cursos de paralelos, assisto live de outras pessoas, porque a gente está sempre agregando conhecimento. Mas o da Viana é realmente o mais completo, porque foi o que eu até comentei da questão do presencial. E no da Viana, inclusive, tem simulação de todos os tipos de licitação eletrônica, presencial. A gente aprende toda a parte do direito administrativo para a parte de licitação, que é a parte que interessa. E conhecer também a rota do comprador. Eu não conheço no mercado, eu não sei se existe, pode existir, eu não conheço. Mas eu não conheço no mercado um outro curso que tenha isso. E agora ainda veio o bônus maravilhoso da parte de marketing. Eu acho que isso aí nenhum outro curso vai ter. E essa é uma coisa também que eu indico muito no método da Viana, é esse apoio que a gente tem. A gente não é um aluno que fica largado lá, não é um EAD que você fica largado. Todas as vezes que eu comentei alguma coisa lá na plataforma, a professora respondeu. Depois eu tive acesso também a outras pessoas da equipe, como o próprio Silvio, da área de marketing. Sempre que eu precisei e que eu falei assim, Silvio, me ajuda, me socorre, eu não estou conseguindo alavancar, ele deu uma olhada, ele já foi até no meu Instagram, deu uma olhada, já me deu umas dicas. Então você realmente recebe um apoio, não é assim só um curso que você está pagando só para assistir aulinhas gravadas, não é isso. É realmente, você tem realmente acompanhamento. É como desafio, eu falei, eu vou fazer o desafio, como é para ser feito. E aí eu passei a usar todas as técnicas que estavam sendo passadas no desafio. E na carta de apresentação, como era sugerido ali, de procurar empresários amigos. Eu não tinha amigos empresários que pudessem interassar o assunto, mas aí eu usei a segunda técnica que era sugerida ali, de procurar lojas na cidade, procurar WhatsApp, procurar e-mail, procurar rede social. E foi o que eu comecei a fazer. Exatamente com aquela carta de apresentação, eu só acrescentava um pouquinho lá da minha experiência, que eu já tinha experiência na área e tudo mais. Mas foi exatamente com a carta de apresentação lá com o copyright, que foi indicado por vocês, encaminhando a carta de apresentação mais o edital, já com a data, com o valor, com tudo isso que eu consegui aí captar o primeiro cliente. Não é assim, puxando sardinho para o curso, é porque realmente eu sou uma pessoa bem complicada para gostar das coisas e como eu gostei muito do curso e realmente atendeu todas as minhas expectativas. E por isso que o que é interessante é isso, que eu tinha muito medo pelo fato de eu já ter seis anos de experiência, no dia a dia, eu entrar num curso onde eu ia só ouvir tudo aquilo que eu já sabia. Aquela coisa básica que todo mundo já sabe. E no curso da Viana, não. Eu aprendi muito mais. Inclusive, o que eu já achava que eu já sabia, eu aprendi muito mais coisa e aprendi a aprimorar o que eu já fazia. Então, é por isso que eu indico mesmo. Ele serve tanto para quem nunca fez nada, para quem já conhece um pouco da área, quem já tem uma experiência, vale a pena fazer. Eu aprendi muito mais.